Pessoal, vamos para a correção das páginas 243, 244 e também a tarefinha da 245. Primeira subtração, letrinha A, 826 menos 40. 6 tira 0, vai ficar o 6. 6, 2 dezenas não dá para tirar 4, então vou emprestar 8 centenas, que vai virar 7, e aqui eu vou ter 12 dezenas. 12 tira 4, ou 4 para chegar em 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 7 tira nada, 7. Então, 786 é o resultado. Letrinha B, 506 menos 388. 6 unidades não tira 8. Eu vou emprestar do 0? Não tem, 0 dezenas não dá. Eu vou emprestar, então, lá da centena 5, que vai passar a 4. Da centena, eu empresto para a dezena, que vai ficar 10, que eu vou emprestar para a unidade, e ela vai se tornar 9. Agora, eu fiquei com 16 unidades. 16 tira 8, ou 8 para chegar no 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8. 9 tira 8, 1. 4 tira 3, também 1. Então, o resultado, 118. Letrinha C, 430 menos 76. O 0 não dá para tirar 6. Eu vou emprestar da dezena 3, que vai virar 2. E aqui vai virar 10. 10 tira 6, 4. 2 dezenas não tira 7. Eu vou ter que emprestar da centena 4, que vai virar 3. Passei, passei uma dezena para cá. 12 dezenas tira 7, ou 7 para chegar no 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 3. Tira nada. 3, 354. Agora, letrinha D, 700 menos 345. Eu tenho 0 unidade, 0 dezena. Vou ter que emprestar da centena 7, que vai se transformar em 6. A centena vai passar para cá, 10 dezenas, que eu vou emprestar para a unidade. Agora, eu vou fazer a continha. 10 tira 5, 5. 9 tira 4, 5. 6 tira 3, 3. 355 é o resultado. Letrinha E. 632 menos 207. 2 unidades não tira 7. Vou emprestar da dezena 3, que vai virar 2, e aqui vira 12. Então, 12 menos 7, ou 7 para chegar no 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5. 2 tira 0, 2. E 6 tira 2, 4. 425 a letrinha E. Letrinha F. 333 menos 244. 3 não tira 4. Vou emprestar aqui da dezena. 2. Aqui vai virar 13. 4 para chegar no 13. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 89 é o resultado. Até aqui, tudo bem? Então, vamos agora para a página 244. Na página 244, nós vamos resolver a situação problema 3 agora. A Aline mora em uma cidade em que se usa o dinheiro social chamado Maracanã. Ela fez uma compra no valor de 62 Maracanãs e deu ao caixa da loja duas cédulas de 50 Maracanãs. Quantos Maracanãs ela recebeu de troco? Então, aqui nós temos uma informação que ela usou duas cédulas de 50 Maracanãs. Então, ela usou duas. Uma, duas. Duas cédulas. Então, 0, 5 mais 5, 10. Então, ela usou 100 Maracanãs para pagar o valor de 62 Maracanãs da compra dela. Então, se eu vou pagar a minha conta, o meu dinheiro vai diminuir. Então, se ele vai diminuir, continha de menos. A compra dela foi 62 Maracanãs. Então, vamos lá. 0 unidade, 0 dezena. Vou emprestar da centena, que vai ficar 0. Primeiro, eu empresto para a dezena. A dezena, eu empresto para a unidade. 10 tira 2, 8. 9 tira 6, 3. 0, 0. Então, olha lá. Quanto Maracanãs ela recebeu de troco? Então, vocês vão colocar a respostinha lá embaixo. Recebeu de troco 38 Maracanãs. Próxima situação agora. A 4, vamos lá. André usa o dinheiro social capivari e pediu 500 capivaris emprestado para seu amigo. Ele já pagou 157 capivaris de sua dívida. Quantos capivaris André ainda precisa pagar? O André pediu emprestado para o seu amigo 500 capivaris. Só que ele já pagou 157. Então, quantos ele ainda precisa pagar? Então, a gente vai pegar o total que ele pegou emprestado, tirar o que ele já pagou para descobrir quantos ainda falta pagar. Então, vamos lá. Não tenho nada na unidade, nada na dezena. Então, vou para a centena. Vou emprestar aqui para a dezena. A dezena eu vou emprestar para a unidade. Aí eu resolvo. 10 tira 7, 3, 9 tira 5, 4, 4 tira 1, 3. Então, quantos capivaris André ainda precisa pagar? Vocês vão responder aí. Ele ainda precisa pagar 343 capivaris. Agora, vamos para a página 245. Lá na página 245, nós vamos resolver a atividade 4. Luan coleciona dinheiro social de várias cidades. Ele já tem 43 cédulas e seu objetivo é chegar a 120. Quantas cédulas ainda faltam? Então, nós vamos pegar o total que ele quer chegar. Vai dar 120 e nós vamos tirar a quantidade de cédulas que ele já tem. 40 e 3. Unidade 0 não dá para tirar 3. Vou emprestar da dezena 2. Agora, eu vou fazer. 10 tira 3, vai dar 7. Uma dezena não dá para tirar 4. Eu vou para a centena e empresto dela. E agora, eu tenho 11 dezenas. 11 tira 4 ou 4 para chegar no 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Também, 7. E 0, tira nada, 0. Então, olha aqui. Vocês vão responder lá embaixo. Quantas cédulas ainda faltam? Ainda faltam 77 cédulas. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, a próxima aula, nós já vamos iniciar um novo módulo. Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.